Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Luz e paz, como sempre, para você, para sua família, para seu coração. Olhem, estamos aqui com um novo vídeo e hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto que está me incomodando muito. E eu queria compartilhar essas reflexões com vocês. Vocês sabem que nós recebemos as perguntas das pílulas noturnas. São muitos pontos comuns. E eu procuro aprender muito com as experiências que as pessoas compartilham com a nossa equipe do Instituto Namastê. Uma das coisas que tem mais me incomodado, gente, é a quantidade de pessoas que deixam de viver suas vidas porque vivem se comparando com um ser humano que não é. São pessoas que se comparam com outras pessoas, se comparam o tempo todo com o que não têm e desvalorizam a si próprias. Como é que isso funciona? Se você é uma pessoa que desperdiça o ser humano que você é, tentando ser quem você não é, você nunca vai ser feliz. Entende como isso é grave? Então, vamos só pegar alguns exemplos práticos para o dia a dia. Você assiste um filme super bacana, uma novela maravilhosa. Você vai ver o quê? Um ator bonito, uma atriz com um corpo perfeito. Pronto. É o rapaz que vai se matar numa academia para poder ficar com aquele corpo. A mulher que vai botar enchimento aqui e acolá. Porque ela tem que ficar com aquele corpo para se sentir desejada. Cuidado com isso. Uma coisa é você cuidar da sua autoestima e do seu corpo de uma maneira saudável, serena. Outra coisa vira uma obsessão. Pois é, para muitas pessoas vira uma obsessão. De tal forma que, se a pessoa não consegue trabalhar isso nela, ela acha que ela vale menos para a sociedade, porque não tem a beleza, sei lá, que o padrão da televisão diz que é correto. E as pessoas em relação às famílias, então? Às vezes você olha para o seu vizinho e fica pensando assim, Nossa, como eu queria ter o emprego dele. Puxa, como eu queria ter esse marido. Nossa, como eu queria ter essa esposa. E esses filhos maravilhosos, então? Gente, todo mundo acha que a grama do outro é mais verdinha. Só que o seu vizinho tem um monte de problemas que talvez você não tenha. Entende como isso é sério? Se você vive prestando atenção no ser humano que você não é, nas coisas que você não tem, você desperdiça o ser humano que você pode ser. Então, em 2019, procure mudar um pouco essa maneira de enxergar, entende? Desperte a sua luz. É legal admirar a luz dos outros? Ok. Ler bons livros, assistir palestras? Fantástico! Que bom que isso nos inspira. Mas você não é a vida dos outros, entende? Você é você. Para Deus, você é tão especial quanto eu, quanto Jesus, quanto qualquer outro ser que ele criou. Por isso ele é Deus, porque ele ama todos. É igualdade de condições. Então, preste atenção no que te faz feliz. Se você for capaz de prestar atenção no que te faz feliz de verdade, não o seu ego, tá? Que traz alegrias momentâneas e depois vem embora. Não, mas o que nos faz feliz de verdade. Se você prestar atenção no que te faz feliz de verdade, automaticamente todo o resto vem. Vou te dar um exemplo. Ajudar pessoas. Se você ajuda de verdade, se você se importa de verdade com as outras pessoas, O simples fato de você se dedicar em ser um bom pai, uma boa mãe, em auxiliar quem está do seu lado, ser um bom amigo, já vai te trazer um bem-estar. Isso é automático. Mas se você desperdiça o seu tempo com pessoas que não te fazem bem, só para agradar quem quer que seja, você não vai se sentir bem. Não é? Presta atenção no que te faz feliz. Talvez fazer uma boa viagem, ler um bom livro, dar uma volta. Às vezes você não tem dinheiro para viajar, mas você pode dar uma volta ao redor da sua casa. Gente, eu me lembro, na época em que eu não tinha dinheiro nem para comer direito, quantas vezes as estrelas foram as minhas conselheiras. E Deus é testemunha que estou falando a verdade. Quantas vezes eu saia à noite para dar uma volta ao redor dos lugares onde eu morei. Até isso, eu nem morava no mesmo lugar, porque meu pai trabalhava em uma construtora. A gente mudava demais e eu tinha que me adaptar o tempo todo. Eu olhava para as estrelas e ali, sabe, vinha a minha fonte de inspiração. Na época eu não tinha outras coisas para me inspirar, não tinha dinheiro para comprar presente, não tinha carro, não tinha brinquedo, não tinha nada, mas tinha natureza. Então, preste atenção nisso. 2019 está começando, mas se você quer realmente ser uma pessoa diferente, você tem que mudar sua relação com o mundo. Pare de se comparar com as outras pessoas. Admiração faz bem, nos inspira e é saudável. Eu admiro um monte de pessoas que me inspiram, mas lembre-se, você é você. Você não é o João, não é o Pedro, não é a Maria, não é a Luana, você é você, com suas dificuldades e com seus brilhos. Então, aprenda, como nos falava Jung, assimilar suas sombras, sem negá-las, mas também se entregar a elas e fazer brilhar sua própria luz, que é o grande ensinamento do Cristo. Observe seus grandes projetos, seus sonhos, observe sua capacidade de se perdoar pelo que você não deu conta de fazer até agora. E lembre-se, hoje é um novo dia, ou uma nova noite, enfim, sempre é possível começar de novo, independente de quem desencarnou, do problema de saúde e das dificuldades financeiras. É uma questão de atitude, de postura. Agora, se você quiser desperdiçar o seu tempo e sua energia, tentando ser quem você não é, infelizmente, você vai desperdiçar essa luz imensa que tem dentro de você, que eu espero que não aconteça. Tá bom? Beijo grande! Fala para mim aqui o que você achou desse vídeo, se eu estou viajando demais, se ele faz ou não faz sentido para você, porque, com certeza, suas opiniões me inspiram muito também a aprender e a gravar novos vídeos. Tá bom? Que Deus te abençoe e te ilumine, você e sua família, e que realmente 2019 possa ser o ano da sua vida. Tchau!